Jaros Music, o portal de verdade Ae-ri-le-ni-vane-la-vantongo Bangalooza-mi-sabe-ni-le-ye Ae-ri-le-ni-vane-la-vantongo Bangalooza-mi-sabe-ni-le-ye Kiku-la-mina-la-ma-sinda-se-lu-ye-me Kiku-la-mina-la-ma-ho-sha-shiri-lu-pe-la Kiku-la-mina-la-ma-sinda-se-lu-ye-me Kiku-la-mina-la-ma-ho-sha-shiri-lu-you Chakwa-alembini-le-mina-vanuma-kufa-shitungu-lamalowa Kiku-la-mina-vanuma-kufa-shitungu-lamalowa Oh, hingamanye-tumbunuku Jihose, hingamanye-tumbunuku É que ela é curula, mas foi meu amigo É que ela é curula, xa cala-me É que ela é curula, mas foi meu amigo É que ela é curula, xa cala-me 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 É que é a leitkurula, é que é a leitkurula, sai que a leiturula É que é a leitkurula, é que é a leitkurula Feliz Anunz É que é a lajecurula, saca la mina É que é a rica rula, mas foi meu amigo É que é a rica rula, saca a minha É que é a rica rula, mas foi meu amigo É que é a rica rula, saca a minha É que é a rica rula, saca a minha